Veja as mensagens espirituais que as borboletas transmitem. Conheça todo o poder espiritual das borboletas, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Ver uma borboleta na casa ou na natureza pode ser um sinal de transformação, uma vez que essa pequena criatura é um dos seres que melhor representa o ato de se renovar. Por essa razão, o privilégio de observar uma borboleta é a oportunidade de refletir sobre a mensagem espiritual acerca da transformação. É possível que ocorram mudanças na sua vida que no primeiro momento serão motivos para sentir medo. Porém, bem como uma borboleta, você deverá abrir as asas e sair do casulo, isto é, da sua zona de conforto. Em geral, o ciclo de vida da borboleta é utilizado como metáfora para espiritualidade. Antes de se tornar uma criatura deslumbrante e cheia de simbolismos místicos, ela passa por alguns processos que, ao serem comparados com as experiências que uma pessoa tem ao longo da vida, podem ser considerados como fases de aprendizagem. Na vida de uma borboleta, tudo começa com um ovo em uma folha. Do ovo sai a lagarta que utilizará a planta para se alimentar. Nesse período, a lagarta consome grande quantidade de alimento durante alguns meses ou um ano. Então, após passar por mudanças de pele, a lagarta usa os fios de seda que ela mesma produziu para construir um casulo, que será seu lar de descanso até a transformação final. Há diversos tipos de borboleta aí, por isso, o tempo de repouso no casulo é diferente para cada espécie, mas em geral a duração dessa fase é de uma semana a um mês. Quando ela está pronta, a borboleta rompe o casulo e estica as asas, uma atitude que exige muita força e determinação da pequena criatura. Esse esforço é essencial para a vida dela, já que é preciso fortalecer as asas para alcançar o sucesso do primeiro voo. Ao analisar o ciclo da vida da borboleta como metáfora, entende-se que a espiritualidade é desenvolvida por meio do acúmulo de experiências e pelo desejo de evolução. Durante o processo, você encontrará dificuldades que te deixarão mais forte, assim como a lagarta, que precisa passar por vários testes de sobrevivência para continuar com a sua missão de vida. A transformação final, que torna-se uma borboleta, é o êxito máximo que a lagarta consegue, porém, para uma pessoa não há limites de transformação. Portanto, não fique no seu próprio casulo acreditando que já alcançou o suficiente. A sua jornada é muito maior do que você imagina. Além disso, uma borboleta pode viver durante algumas semanas ou meses. O pouco tempo de vida, comparado ao do ser humano, demonstra que é preciso utilizar o momento presente para dar continuidade ao processo de evolução espiritual, porque cada dia é uma oportunidade preciosa para a concretização do seu próprio sucesso. Em conjunto com a metáfora da espiritualidade, a borboleta também transmite as mensagens de liberdade e felicidade. Então, ao ver uma borboleta, tenha fé que boas notícias estão próximas. Você pode receber uma mensagem espiritual através dos sonhos. Dessa forma, confira os significados de sonhar com borboletas. Se deseja viajar e conhecer novos lugares, faça planos para quando a quarentena acabar. Sonhar com borboleta na mão. Sinal de bom presságio, a prosperidade que você tanto luta para conseguir está próximo de se realizar, praticamente já está nas suas mãos. Continue com seus esforços diários, pois eles serão recompensados com o tempo. Borboleta Amarela A cor amarela tem relação com a prosperidade e, por isso, esse sonho pode significar a chegada de notícias positivas sobre dinheiro, riquezas e felicidade. Borboleta Azul Você almeja mais conhecimento, portanto, aproveite as oportunidades para estudar e desenvolver seu intelecto. A sabedoria está com você, nas suas vivências do dia a dia, e será ela que vai lhe ajudar a superar os desafios. Sonhar com borboleta preta. É um aviso sobre confiança. Tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, alguém pode não ser de confiança, portanto, não compartilhe tudo o que acontece com você. Tenha mais descrição. Borboleta Verde Se alguém está doente, a borboleta verde é um sinal de recuperação da saúde. Um bom presságio sobre força e livramento de doenças. Borboleta Morta Você tem muitos desejos reprimidos, especialmente ligados ao campo sexual. Converse com alguém, abra seu coração e não tenha vergonha do seu sinal. Receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal. E também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.